Oi pessoal, Aliadas Fashion no ar e hoje eu estou aqui com a empresária Cris Buareto da Unique Alfaiataria, que vai nos falar sobre alfaiataria de uma forma diferente, né? Porque a gente só ouve falar em alfaiataria, mas de que forma é criada, né? É confeccionada esse tipo de look. Tudo bem, Cris? Tudo bem, muito obrigada pela oportunidade, né? E vamos conversar então sobre roupas que caem bem, né? Roupas que vestem perfeitamente bem no corpo. Acho que essa é uma das premissas principais da alfaiataria, né? E hoje a gente pode ver que a alfaiataria está no processo. Então é o processo do corte, da costura, do caimento das peças, que vai desde a escolha de um tecido, um tecido que seja mais encorpado, uma entretela. A entretela é a parte que tem dentro da gola, né? É um tecido que deixa mais elegante, né? Que deixa mais durinha, exatamente. Então essa gola é estruturada por causa dessa entretela. Então até esses detalhes, dessas escolhas, escolhas da linha para fazer uma bainha invisível. Cris, e como é que começa esse processo, né? O corte seria o início? Começa com a escolha dos tecidos, né? Como a gente falou sobre padronagens e sobre estruturas de tecido. Então o tecido pode ser um xadrez e ser alfaiataria. Se ele tiver então esse caimento que deixa a peça fluida, alongada, estruturada. Então falamos da entretela, aqui dá para ver que tem uma entretela porque tem a gola mais durinha. A ombreira, ela tem também uma estrutura que deixa o ombro mais avantajado, né? Sem ser aquele ombro exagerado. Então independente do tipo de tecido, a gente pode ter um estampado, um tecido bem tradicional da alfaiataria. Esse até é um tecido que tem o brilho, que é uma trama nossa inclusive. Então ele foi um tecido criado como um outro tecido que é mais tradicional, mais sóbrio. E ambos estão dentro então do mesmo corte da alfaiataria porque eles têm essa estrutura de serem mais encorpados, são peças mais pesadas também, né? Mas são peças clássicas, né Cris? O xadrez aí, o que a gente pode falar do xadrez, né? O xadrez é bem forte na coleção da Unique, né? É, e inverno ou verão a gente sempre traz um xadrez, né? Então eu trouxe agora pro inverno um xadrez mais aberto, como eu também trouxe um xadrez bordado. Um xadrez mais colorido pode facilmente ser usado no verão, como uma calça social, como uma bermuda. E o blazer, eu digo que ele transita muito em diferentes as estações e em diferentes ambientes e estilos, né? E um blazer de alfaiataria, ele vai muito bem com jeans ou com um terno social. Eu digo, a gente não precisa ficar presa ao terno, ao terninho completo, né? Hoje eu estou usando um terninho completo. Mas se eu quisesse, eu poderia estar usando uma outra peça. Eu poderia estar usando uma jaqueta, quem sabe? Pois é, inclusive tu trouxe pra gente ver, né? Da mesma padronagem, né? Cria só numa composição diferente, né? Então, isso até é pra mostrar que a alfaiataria tá muito além do blazer e da calça. Ela também pode ser peças como uma jaqueta, como uma camisa, uma camiseta, contando que ela tem essa escolha do tecido, tem esse tecido que seja mais estruturado, mais requintado, que tem um corte diferenciado. Então, uma jaqueta bomber é super esportiva. Mas no momento que internamente ela é forrada, que ela tem os bolsos limpos, a gente vê que tem um cuidado e um detalhe mais genuíno, como eu comento, em cima desses acabamentos, né? E de que forma, Cris, as pessoas conseguem identificar essa alfaiataria clássica, né? Então, na Unique é facílimo, né? Eu digo, vira o blazer do avesso, se ele for tão bonito internamente quanto externamente, então ele é uma peça que tem esse cuidado. E é legal destacar, né, Cris, que a alfaiataria da Unique é bem diferenciada, porque vocês têm essa proposta das pessoas irem lá na loja, né? Para tirar as medidas, ver a questão de tecidos, né? Escolher todo um look, né? Exatamente, como eu te fiz o convite, eu disse, Gi, vamos vestir o Unique? Mas eu preciso que tu vá até lá para a gente poder escolher a cor que mais funciona para o teu perfil, o modelo também, porque eu digo, todo mundo tem um blazer que se encaixa no seu biotipo. Basta saber qual é o modelo e, como a gente comenta, eu trouxe alguns modelos diferentes aqui e padronagens diferentes. Basta a gente escolher a que melhor funciona no teu perfil. Se tu quiser um colete, uma calça ou um blazer, no tecido xadrez, a gente pode produzir ele para ti e ainda fazendo as suas medidas. Cris, tu viu que para compor o meu look de hoje eu estou usando uns acessórios diferenciados? Ah, eu achei lindíssimos e são acessórios que funcionam muito bem com alfaiataria, né? São os acessórios da Três Marias, né? Quem tiver interesse em conhecer a coleção, está aqui na tela o Instagram e os detalhes aí da Três Marias, que é a minha nova parceria. Eu gostaria de agradecer.